Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichardo da Silveira, este é o canal Resenforência e este é o segundo vídeo da pequena série que eu inaugurei sobre justnaturalismo. Quero tentar fazer um esforço teórico aqui pelo justnaturalismo, pelo menos definindo algumas balizas iniciais e fornecendo um mínimo de raciocínio para aqueles que se interessam pelo assunto. A pergunta que eu fiz no vídeo passado é bastante interessante, não é? Por que o poder constituinte originário deveria ser impedido de instalar um regime nazista? Porque quase que instintivamente nós temos a aptidão de negar a brutalidade e a ingerência de um regime nazista e qualquer outro regime que tenha sido pernicioso. Por exemplo, a União Soviética e o comunismo, com os gulags, mataram muitas pessoas, até de inação. Mataram uma população inteira de inação, por exemplo, no Holodomer, ucraniano. E você não consegue demonstrar com a ciência biológica, digamos assim, nem com o raciocínio científico, e isso é transponível para qualquer outra faceta das humanidades, você não consegue demonstrar, repito, cientificamente, que isto é errado. Você não consegue demonstrar que o nazismo é ruim com a régua da ciência. Não é, não dá, não é possível. Aliás, tem um debate interessante do William Lane Craig, que é um apologeta protestante, e ele demonstra que, de fato, há muitas coisas, muitas coisas que não podem ser explicadas cientificamente. Eu até anotei aqui exemplos, né? Número 1, verdades lógicas e matemáticas, já que a própria ciência as pressupõe. Número 2, verdades metafísicas. Número 3, crenças axiológicas. E aí, o exemplo memorável do próprio William Lane Craig é o seguinte, né? Você não pode mostrar pela ciência se os nazistas, nos campos de concentração, fizeram algo mal em contraste com os, entre aspas, cientistas das democracias ocidentais. Número 4, juízos de estética. Você não consegue demonstrar cientificamente porque você pode achar algo belo. Embora, filosoficamente, você consiga depurar, fazer uma depuração para falar do belo. Número 5, a ciência nela mesma, né? Que não pode ser explicada pelo método científico. Então, por exemplo, na teoria especial da relatividade, a teoria toda depende da suposição de que a velocidade da luz é constante entre quaisquer pontos, A e B. Mas isso, estritamente, não pode ser provado. A gente só supõe isso, não é? E é interessante, eu estava vendo um debate sobre a existência do nome de Deus e determinado padre, eu até anotei o nome dele aqui, ele é astrofísico. O nome dele é Manuel Carreira. E ele discutia com o Trujillo, ou melhor, com o Trevijano, que é um jurista espanhol. E o argumento do Carreira é bastante interessante. Aliás, eu vou até deixar um vídeo aqui embaixo, que não é desse debate do Carreira, é de uma aula de astrofísica do professor, doutor, eu não sei se ele é doutor, mas enfim, do professor Alexandre Zabotti, da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele, também, o padre astrofísico, invoca quatro conceitos fundamentais da física. Então, a matéria só atua, ou só é reverberada, por assim dizer, com quatro forças, quatro constantes. A primeira é o que o Zabotti chamou de estrutura fina. E o padre Manuel Carreira falou de força eletromagnética, dá na mesma. A segunda seria a força gravitacional, a gravidade atuando. A terceira seria uma força que o padre lá chamou de força nuclear fraca. E o Zabotti fala em força fraca, que é a radiatividade. E também, uma quarta força, que é uma força forte, que são as do núcleons. Núcleons, desculpe. E o padre Manuel Carreira fala em força nuclear forte. E daí você consegue, persaltam, logicamente, deduzir uma tese interessante. Um processo eletrofísico, ou físico-magnético, ou o que seja, um processo biológico qualquer, não consegue demonstrar, não pode demonstrar, porque nós podemos achar uma poesia boa, bonita, um filme bonito, uma obra de arte bonita, um fato justo ou injusto. O justnaturalismo tem tudo a ver com isso. Porque ele parte da premissa segundo a qual há necessidade de transcender a matéria e conceber juízos e lógicas de justiça e de injustiça. De maneira que não basta afirmar que, instintivamente, o nazismo é ruim. Embora a afirmação de que, por instinto, você possa achar o nazismo ruim, tenha tudo a ver com isso. E o único ente dotado de capacidade intelectual para fazer esse nível de abstração é o ser humano. Os animais não conseguem perceber um juízo de justiça ou injustiça. Embora alguns deles, sei lá, um cachorro muito inteligente, tenha aptidão de entender uma situação, mas isso passa pelo treino e também da colocação de um ente artificial ali, de um ensinamento, de um adestramento. Então, eu encerro aqui essa segunda série de vídeos, ou melhor, este segundo vídeo, trazendo mais uma provocação do Roger Scruton. Ela é mais ou menos a seguinte. Quando você coloca a propriedade como centro das coisas, como fazem os libertários, você pode se deparar com problemas e com contradições. Imagine você que há um proprietário de um barco repleto de comida suficiente para saciar uma população que morre de fome, que está a morrer de fome, certo? E ele é o proprietário, tá? Ele é o legítimo proprietário dos alimentos e também da embarcação. Diante dele, numa praia, há uma população faminta. E partindo-se da premissa, de acordo com a qual, aqueles alimentos no barco podem alimentar a população. A pergunta que o Roger Scruton faz é, você poderia simplesmente jogar fora esses alimentos, já que você é o dono deles? Um libertário terá de afirmar que sim, porque a propriedade em si seria o direito natural e o centro das coisas, e um libertário prega que você pode fazer o que você quiser, na lógica anarco-capitalista, desde que você não cometa dano a outrem. E ainda assim, esse raciocínio, jogar a comida fora, não é proceder com um dano a outrem, porque o proprietário aqui do exemplo não gerou aquela situação de fome. O libertário pensa sim, ele vai falar que não, que não, não, ele pensa sim. Então, se você consegue me responder que não é legítimo que o proprietário atue assim, a pergunta que eu faço é, por que você pensa assim? E assim eu vou construindo o raciocínio ao longo dos vídeos. Por que a gente pode dizer e até trazer uma coerção, quiçá estatal, mas uma coerção moral também, contra o sujeito aí do exemplo, no caso de ele jogar alimentos fora, mantendo assim em inação, por ele não criada, a população que vai morrer de fome. Ele poderia fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que não. E eu digo isso não é nem por uma ordem soberana aqui ou ali. A gente pode colocar esse exemplo do Scruton num pequeno território sem a incidência de uma força soberana estatal, por exemplo. Seria legítimo na Lua, que seja, sei lá, 10 pessoas na Lua e um portando todos os alimentos. Seria justo que este um não redistribuísse os alimentos aos demais? Essa é a pergunta que se faz e é isso que esta série tenta responder. Um abraço, até mais e eu prossigo daqui em diante.